oi nós aqui mais uma vez a procura da paca será que ela vai vir será que hoje ela vem vaziada hoje eu vim ver mais um amigo eu vou ficar aqui no buriti né coloquei um buriti ali e aí tá com medo lá eu coloquei o buriti algum bicho veio comigo só que não dá pra gente ver o rastro o meu amigo identificou um rastro ele disse que é da paca aí eu vou ficar hoje aqui ele ficou aí pra dentro ó ele ficou por aí ó aí tem um é lá na serva da manga né tá minha camisa aqui pendurada eu botei por causa do sol rapaziada o sol aí ó só que pegando em mim aqui tá ruim demais coloquei a bola aqui tô aqui ó que é minha água né facãozinho tá aí ó facãozinho corneta é o fócuo verde né bom é que o plantação de milho o capim mandioca melancia e aqui eu tô na roça do meu meu patrão aqui né na outra eu moro numa fazenda o meu patrão e nós e ele tem outra aqui né um pedacinho de terra dele também na beira do rio aí eu vi mais meu amigo aqui para nós ver vamos ver se nós fica até mais tarde aqui para descobrir o que ele tá comendo aí que já tem tempo que a gente coloca a manga aí eles estão comendo e a gente não sabe do que é a gente suspeita da paga né então é isso aí ó aproveitar que sei que não é inscrito no canal aí se inscreva compartilhe deixa aquele lá que tá bom meus amigos vamos ver se eu arreder alguma coisa o refém tá aqui ó e eu coloco a munição aqui ó E aí E aí E aí e tem pendurado aqui ó uma corda amarrada E aí é isso aí acompanha aí valeu meus amigos passando um avião a zoar dentro aí o chefe tem né chefe de bonitinho aí ó E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conquistou. Conquistou aí a enganação. Enganou nós mais uma vez, né? Aqui, pessoal, é bem perto das casas do povo aqui, viu? Perto em mim. O povo aqui parece que não dorme, não. E aí estamos indo embora, né? Porque nós teve uma surpresa aí também, umas quase 9 horas da noite. Tem pouca hora aí, né? A gente tá descendo 10 e meia agora. A gente tá descendo aí. Vocês acreditam que apareceu alguns bichos aí? Quando a gente bateu a lanterna lá, foi olhar, era Nico, né? Um chama Nico, outro chama Mico, outro chama Macaquim. É que cada lugar tem um nome diferente. Aí nós ficamos descalqueados. Tarde da noite. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Deus é mais. Então é isso aí, meus amigos. Valeu. Um abraço a todos. Felizmente não deu certo.